Quer ver como reformar o armário da sua lavanderia e deixar tudo organizadinho? Bora lá! E aí minha gente, aqui é Raiza Soares, eu sou designer de interiores e criadora do Gaveta Mix. Hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai dar uma cara nova pra um armário que eu tenho na lavanderia. Na verdade, esse é o início de uma reforminha que eu tô fazendo nesse cantinho da casa. Eu quero realmente mostrar pra vocês como dar uma cara nova pra um móvel de MDF e também deixar tudo organizadinho, bonitinho, fácil de você achar dentro desse armário. Lembrando a vocês que o link de todos os produtos que eu vou usar aqui da Ferreira Costa vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Primeiro, não repara a bagunça, minha gente. Esse aqui é só o início da transformação nesse espaço da casa, que eu resolvi começar pelo armário. Então eu tirei o armário daqui porque nem espaço a gente tem pra trabalhar. Ele é de MDF, tem um acabamento brilhoso que muita gente pode achar que é bem difícil de trabalhar, de mudar de cor, mas tem tinta própria pra isso e eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu tô usando uma tinta epóxi. Anota aí, a tinta tem que ser epóxi e ela pode ser a base d'água ou não. E eu acho muito mais fácil trabalhar com base d'água porque não fica o cheiro, é fácil de trabalhar, principalmente se é um móvel que vai ficar dentro de casa, então você não precisa se preocupar, tá? Ah, é importante dizer que antes de começar a pintar, eu limpei, né, pra tirar qualquer resquício de gordura. Eu não lixei, certo? Esse tipo de móvel aqui eu acho que não precisa. E aí você vai pintando e verificando se as camadas são suficientes ou se vai precisar de uma nova demão. No caso desse móvel aqui, eu dei umas 3 a 4 demãos. Ah, sim, eu também tirei o puxador, né, porque esse tá muito sem graça e é uma dica muito boa pra você dar uma cara nova pro móvel. E aí eu escolhi esse puxador aqui, mas como eu não queria esse acabamento assim prateado, eu peguei uma tinta spray com acabamento metálico e pintei de dourado, que eu acho que vai dar um charminho, vocês vão ver. Pronto, depois eu resolvi também mudar os pés do armário, que também faz muita diferença. Mas nesse caso aqui, como é um móvel grande, eu resolvi trocar por rodízios. As rodinhas são transparentes, então ele fica bem discreto. E aí eu peguei dois livres e dois com travas aqui, que são aquelas travas que você aperta pra um móvel não sair do lugar, né, pra roda ela ficar travada, né, como diz o nome. E aí não tem perigo dele sair do lugar. Pronto, outra coisa que eu fiz foi tirar as prateleiras. Esse móvel tinha várias prateleiras, mas como eu vou usar pra colocar peças grandes, como vassoura, rodo, essas coisas, então eu só deixei a prateleira de baixo, que aí eu faço uma divisão pra colocar baldes embaixo, outras coisas que eu queira, e em cima eu posiciono essas peças maiores. Então meu móvel já tá pronto, agora a gente vai começar a organização dentro, certo? Eu vou usar pra isso esses ganchos da Comand 3M, que eles são umas peças muito legais, que se você quiser mudar de lugar depois, é tudo muito fácil. E aí a dica que eu sempre dou é prestar atenção no peso que ele suporta. E a segunda dica que eu dou é olhar o verso da embalagem, que lá tem um passo a passo que você tem que seguir, que se você fizer tudo direitinho, não tem erro, e ele vai durar muito tempo. Então eu recomendo você não colocar os ganchos assim de forma aleatória. Eu sempre pego a peça, coloco no local e vou vendo a distância que vai ficar um do outro. Vocês vão ver que eu vou fazer isso com todas as peças que eu vou colocar pra organizar ali dentro. Sempre colocando, posicionando, vendo a distância que vai precisar e vendo também qual o melhor gancho. Aí eu vou dar uma dica pra vocês, já viram os ganchos que são muito legais pra vocês usarem pra organização na lavanderia. Então sempre antes de aplicar os ganchos, a gente precisa limpar o local, certo? A gente usa álcool pra fazer aquele mesmo esquema de tirar qualquer resquício de gordura, ficar tudo bem limpo. Você vai esperar secar e aí depois a gente já pode aplicar o gancho. O primeiro gancho que eu escolhi é esse aqui que tem uma ponta metálica. Ele é muito legal pra você deixar pendurado esses acessórios de limpeza. E aqui tem mostrando, ó, no cantinho da embalagem, que ele suporta até 1,3 kg. Então é muito tranquilo e vai dar super certo pro que eu quero colocar. Essa peça que eu tô colocando aqui primeiro é o meu Mop Spray, que eu sempre uso pra limpezas rápidas da casa. Ele é uma peça bem grande, então você precisa ver com cuidado a posição do gancho pra ele caber dentro do seu armário. Pra o meu segundo Mop, eu vi que o ideal seria usar esse gancho que eu adoro, gente. E ele é uma peça, assim, muito massa pra você ter na lavanderia. Porque a maioria das peças que a gente usa pra limpeza, dá pra você usar ele e ele fica muito firme na parede, sabe? Eu gosto até mais do que o gancho. E outra coisa legal dele é que ele suporta até 1,8 kg. Pronto, pra um outro Mop que eu tenho, ele é grande e não cabe no armário. Então eu dividi ele em duas peças. Então eu vou usar dois acessórios, né? Eu vou repetir justamente os acessórios que eu usei antes. Um eu vou colocar aquele gancho da ponta metálica e pro outro eu vou colocar o suporte pra vassoura, né? Esse de encaixe que eu falei pra vocês. Outra coisa que eu quero colocar no meu armário é esse balde retrato, que eu adoro. Na verdade eu quero trocar todos os que eu tenho da minha casa por esses baldes retráteis. Porque balde é aquele negócio super útil, mas que pra guardar na lavanderia, principalmente se você tem uma lavanderia pequena como a minha, dá um trabalho, né? Pra você achar um local. Então esse aqui vocês encontram na Ferreira Costa e eu recomendo ele demais. Então eu vou colocar ele no fundo do meu armário, tá? E eu escolhi esse gancho aqui. Ele é o gancho grande e ele aguenta até 2,3 kg. O meu armário já tá quase pronto e eu resolvi também colocar uns ganchinhos na porta, né? Aproveitar esse espaço que a gente tem pra colocar acessórios menores. Então eu vou usar esse gancho de utensílios transparente. Ele tem essa pontinha metálica também, que ela se movimenta. E é muito legal. Eu gosto muito de usar esses ganchos no teto, quando eu quero fazer decoração. Mas aí isso é assunto pra outro vídeo. Mas anota aí que esse gancho é muito legal e traz muitas possibilidades. E ele suporta até 225 gramas. Pronto, gente. Depois de aplicar os ganchos, você vai ver nas embalagens que ele tem um tempo de espera, tá? Antes de deixar tudo pendurado, você vai esperar esse tempo que ele precisa pra fixação ficar melhor. E aí depois a gente pode pendurar tudo. E aí o meu armário ficou assim. Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui nos comentários qual a dica que você mais gostou desse vídeo. E lembra também que se você não é inscrito aqui no canal da Ferreira Costa, se inscreve logo. Ativa o sininho e fica ligado que sempre tem novidade por aqui. Então é isso. Um cheiro e a gente se vê em breve.